Fala meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciclidos africanos embunas Faz tempo que eu não trago conteúdo aqui para vocês Para falar um pouquinho sobre aquário de embunas Então hoje eu vou dar várias dicas de como vocês podem montar um layout ideal Para determinados tipos de fauna de embunas Vou falar um pouco também sobre a questão do conceito de barreiras visuais Colocar ou não colocar rochas Falar um pouco sobre esse mito de que poucas rochas no aquário ou nenhuma rocha no aquário Faz com que o ciclido africano fique menos agressivo Ou que isso faz com que ele não vá dominar território nenhum Enfim, fique comigo nos próximos minutos de vídeo Que eu vou esclarecer várias dúvidas de muitos criadores de ciclidos africanos embunas Sobre essa questão, essa situação aí de layout, de hardscape Qual é o hardscape ideal, muitas rochas, poucas rochas, enfim Mas ficou muito bacana o vídeo, ficou muito bacana Hoje eu vou começar um pouco ao contrário Porque eu estou colocando primeiro para vocês o aquário mais top É claro, na minha opinião, esse daí é o aquário mais top que vocês vão ver aqui hoje É um aquário de embunas, somente embunas dentro desse aquário aí Pseudotrofeus, mailândias, xindongos Tem uma quantidade aí bacana de sinotilapes, labiotrofeus também tem Enfim, primeira coisa curiosa que eu sempre falo para vocês Para vocês procurarem sempre ter no aquário de vocês, de ciclidos africanos São barreiras visuais E nesse aquário a gente já não vê tantas barreiras visuais assim Pela quantidade de animais que tem aí dentro A primeira observação que eu tenho a fazer Mas também levando em consideração que é um aquário bem grande Um aquário de 1100 litros Então aí dentro tem bastante espaço É um aquário que não é tão comprido Mas ele é bastante, ele é muito largo Outra coisa que eu me amarro fazendo em meus aquários É essa parte de trás mais elevada Você vê que nesse aquário a rocha mais alta chega a quase sair da água E eu acho isso muito interessante A gente pode ver nessa parte aí do vídeo A questão que eu estava observando De formações de pequenas caverninhas Então cada ciclide aí basicamente tem um território já demarcado Dentro desse aquário E eu acredito que por essa quantidade de rochas Que a pessoa colocou dentro do aquário É o que faz com que as perseguições sejam dispersadas ou dissipadas A gente está vendo aí uma pequena disputa por território Mas não é nada que se estende tanto assim É algo meio bem passageiro Eles estão disputando ali agora Mas não vai durar nem um minutinho Mas o ponto principal desse aquário aí Que eu comentei já anteriormente É a questão das barreiras visuais A gente tem muita rocha nesse aquário E poucas barreiras visuais propriamente ditas E algo até inclusive que até percebi Algumas pessoas falando na internet Que aquário de ciclides africanos tem que ter pouca rocha Ou nenhuma rocha Quando na verdade Eu sempre orientei vocês a fazerem o contrário A prova está nesse aquário aí Que foi campeão do BADC de 2016 Primeiro lugar Dentre milhares de aquários O cara tem muitas rochas Muitas rochas mesmo É a rocha que faz a dispersão das perseguições dentro dos aquários Se você tem um aquário sem rochas Só com a areia Os peixes a todo instante vão estar se vendo Então isso é pior Eles ficarem se vendo Quando você tem rochas Nem sempre eles estão ali a todo instante Passando no campo de visão Dos outros animais Então sim Aquários de ciclides africanos Principalmente em Mbunas Tem que ter bastante rocha É claro Que se você tiver um aquário Com alunocares Rapidou a economia de predadores Do lago Malaui Você não tem necessidade De colocar essa quantidade de rochas aí A quantidade de rochas Que você vai colocar Provavelmente é muito inferior A essa Tem muitas pessoas Que evitam colocar rochas Às vezes colocam só um background No fundo do aquário E deixa a parte arenosa A parte do fundo arenoso Mais livre para nada deles Já que são animais bem maiores Separei mais um layout bacana Também somente Mbunas Que encontramos aí E uma grande variedade de espécies De cores também Em relação aos animais No aquário a gente só vê Basicamente areia e rocha Agora vamos às observações Que eu gostaria de fazer Sobre esse aquário A gente vê um layout Um pouco parecido Com o do aquário anterior Principalmente pela parte da frente Com muitas rochas Mas rochas pequenas Menores E a parte traseira Elevando a parte traseira A rocha quase encostando lá Quase saindo da água Mas com umas rochas Bem maiores Bem mais brutas A diferença é que Esse aquário Tem uma quantidade De barreiras visuais Bem maior Do que a do aquário anterior A gente consegue observar Essas rochas maiores Foram colocadas Mais para a parte do fundo Só que são projetadas Para a parte da frente Entendeu? Então elas estão Com a base no fundo Mais para a parte de trás Do aquário E a ponta dela Mais projetada Para a parte do vidro frontal E isso Forma uma barreira visual Muito boa Muito interessante Então é só para vocês Terem uma noção Do que eu estou falando Sobre a questão De barreiras visuais Outra parte Que eu na verdade Ficaria com medo De montar Um aquário Para embunas Com essas rochas Do jeito que elas Estão disponibilizadas Mas assim Tem coisas Às vezes que a gente Não consegue ver Pelo vídeo Se o cara botou aí Provavelmente Ele conseguiu fazer Com que essas rochas Ficassem bem seguras Na disponibilidade Do layout O meu medo maior É os embunas Como eles são Excelentes Escavadores De areia Eles escavarem A parte de baixo E desmoronar tudo Eu já vi Algumas situações Das pessoas Que colam Basicamente As rochas Com cimento Bota um cimento Ali entre elas Para que Mesmo os embunas Modelando Posteriormente O aquário Elas não venham A desmoronar Eu acho Esse fator Também bastante Interessante E agora já partindo Para um outro estilo De hardscape De layout Bem diferente Dos anteriores Que vocês viram Mas tem bastante Barreira visual Se vocês analisarem bem As rochas São bem grandes E elas começam Da mesma forma Que a do hardscape Anterior Bem que a base Dela No vidro traseiro Sendo projetada Para o vidro frontal Mesmo que Na diagonal E isso já Projeta Já faz bastante Barreira visual Isso é bastante interessante Então para vocês verem Esse layout É bem mais simples Do que os outros Ficou na minha opinião Bonito também E funcional Então para as pessoas Que acham que Tem que usar Uma grande quantidade De rochas Para fazer um layout Bonito e funcional Tá aí Esse layout Também dá Uma opção Bem bacana Achei interessante E partindo Para o último layout Que eu quero mostrar Para vocês Essa composição Uma variedade É uma variedade Bem grande De espécies Aí dentro Com hábitos Diferentes Então Para vocês Terem uma noção Mais ou menos De como montar Um aquário desse Você vê que No fundo Na parte arenosa Tem uma quantidade Bem baixa Tem poucas rochas Aí no fundo Só que a pessoa Optou por colocar Um background 3D No fundo Para dar um charme Dar um Assim no aquário E eu acho Ficou bem interessante Principalmente Para os animais Para os embunas Que a pessoa Selecionou Para colocar Aí dentro desse aquário Em breve Eu vou trazer um vídeo Para falar mais a fundo De aquário Fumalau Quais são as composições Que vocês podem Estar fazendo Quais são as opções Que vocês tem Esse assunto De Fumalau E merece um vídeo Exclusivo Mas o que eu posso Adiantar aqui Para vocês É que Para vocês procurarem Sempre compatibilizar Alimentação E comportamento Entre os embunas E os rapilocromídeos Vou dar um exemplo aqui Aí nós temos Um aquário Predominantemente Onívoro Com a tendência Carnívora Então A pessoa foi lá E escolheu Os labidocromos Caroleus Que são embunas Onívoros Mas colocando Numa parte Assim Num campo de visão Mais puxada Alimentação Para o lado Herbívoro Qual rapilocromídeo Herbívoro Eu colocaria Num aquário Com embunas Eu provavelmente Iria escolher A protomela Estainolatus Um exemplo Que é Um rapilocromídeo Herbívoro Então É só para vocês Terem uma noção Do que eu estou falando E fora que A questão do comportamento Também A protomela Estainolatus Não é um rap Bobão É um rap Bem esperto Não é aquele Agressivão Mas também Não é um rap Igual Malonocaro Que vai dar Mole Para os embunas Então Esse spoiler Que eu dei Para vocês É só para vocês Terem uma noção Do que vai sair Mais para frente Sobre aquário Fumalaui No mais De layout Heartcape É isso É isso aí Que vocês estão Vendo nesse vídeo Background 3D E poucas rochas No fundo Então galera Espero que Depois desse vídeo Muitas dúvidas De vocês Sejam esclarecidas Como eu falei Em vídeos passados E até lá No Instagram Eu vou procurar Agora fazer Vídeos com uma frequência Bem maior Sobre ciclides africanos Eu sei que estou devendo Muitos vídeos Para esse nicho Esse público Dos ciclides africanos E tem muito vídeo Que eu já produzi Que eu já programei E que logo mais Vai estar saindo Aí para vocês Beleza? Se ainda restou Alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Do vídeo Vamos esforçar Para Responder todos vocês E outra coisa Se você é novo Aqui no canal Ainda não é inscrito Desce aqui O botão Não inscrito Inscreva-se Se inscreve aqui no canal Ativando o sino Das notificações Para ficar ligado Em tudo que acontece Aqui na Monsteraco Brasil Beleza meus amigos? Não esquece também De deixar aquele like maroto Para que esse canal Tenha um alcance Esse vídeo na verdade Tenha um alcance Ainda maior Aqui dentro da plataforma Do Youtube Nosso Instagram Arroba Monsteraco Brasil Vou deixar o link Aqui na descrição Também Caso você não segue Lá gente Vai lá seguir Que eu estou muito ativo Por lá E respondendo Lá no direct E lembrando que estamos Com uma parceria bacana Com o Abissau Aquarismo Inscrito Monsteraco Tem 10% de desconto Em qualquer compra Na Abissau Então vai lá no Instagram Abissau Aquarismo Vou deixar Todos os contatos Aqui na descrição Desse vídeo Para você comprar O seu ciclo africano O seu jumbi Com desconto Bacana Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje é esse Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui! Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus